Cerca de 120 mil sócios torcedores em pouco mais de uma semana. Foi essa façanha que a torcida do Vasco garantiu ao clube nos últimos dias. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar quanto o Vasco vai faturar com esse enorme movimento criado pelo torcedor. E vou te falar também sobre as atualizações das dívidas, dos planos do clube e sobre a renovação de contrato de Tales Magno. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui de novo. E quero dizer, antes de começar a passar as informações sobre o Vasco, que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem informado sobre as coisas do futebol. Pelo OneFootball eu consigo, por exemplo, receber notificações das principais notícias ligadas ao mundo da bola todo santo dia. Outra opção bastante interessante é a de mercado, em que você confere as últimas novidades, seja de rumores, seja de confirmações de transferências no Brasil e no exterior. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do OneFootball para que você baixe o aplicativo, ele serve para qualquer celular e é absolutamente de graça. Bom pessoal, quero começar esse vídeo explicando sobre o fenômeno da torcida vascaína que de segunda-feira da semana passada até quarta-feira dessa semana garantiu cerca de 120 mil novos sócios torcedores. O Vasco superou a marca dos 150 mil associados. É o clube no futebol brasileiro com mais sócios torcedores adimplentes, à frente inclusive do Flamengo, que tem dado todos os motivos do mundo para o seu torcedor se associar. E todo esse movimento começou no domingo retrasado, quando torcedores do Vasco, pelas redes sociais, pediram explicações da diretoria sobre quais seriam os próximos passos, como é que o Vasco imaginava crescer. E a partir daí os dirigentes vascaínos começaram a indagar o que os torcedores vascaínos estavam dispostos a fazer. Por coincidência, a semana seguinte seria da Black Friday e surgiu a ideia de criar um plano promocional para que o torcedor se associasse. Para falar a verdade, essa ação já havia sido tomada na temporada passada, mas nem de longe ela conseguiu o sucesso da atual campanha. O Vasco saltou de 33.500 sócios torcedores para pouco mais de 150 mil, e isso em apenas 10 dias. E uma observação importante foi de que a maioria desses novos sócios não se associaram ao plano mais barato, de R$8,00 por mês, e sim ao de R$25,00, que permite a eles uma série de vantagens. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que cuida dos projetos a médio e longo prazo do Vasco. E essa pessoa me dizia que a ideia, que a meta do Vasco da Gama era terminar a atual gestão em dezembro do ano que vem com 100 mil novos sócios. Ou seja, em 10 dias o Vasco fez muito mais do que isso, batendo esses 150 mil. Só para que você tenha ideia do barulho que essa campanha fez, o Vasco começou a temporada passada com apenas 9 mil sócios adimplentes. No início desse ano eram 19 mil, e a meta da diretoria era fechar 2019 com 40 mil sócios. São 150 mil, quase 4 vezes mais do que o planejado. A partir dessa mobilização tão grande, a primeira pergunta que fica é Tá bom, mas quanto de dinheiro o Vasco da Gama já faturou com esse crescimento gigante? Cerca de 5 milhões de reais. Essa é a resposta do Vasco da Gama em relação a essa nova adesão a esse salto de R$33.500 para mais de 150 mil sócios torcedores adimplentes. E aí eu vou trazer alguns números de outros anos para você. O Vasco arrecadou com o sócio torcedor em 2017 R$5 milhões. Na temporada passada foram R$10 milhões e a expectativa, os cálculos da diretoria eram de que o Vasco terminasse 2019 com R$20 milhões faturados com o programa de sócios torcedores. Mas graças a esse apoio em massa do torcedor vascaíno, acrescenta-se a esse valor R$5 milhões e o Vasco deve terminar 2019 com um faturamento líquido de R$25 milhões com o seu programa de sócios torcedores. É muito dinheiro dentro da realidade financeira do Vasco. A projeção da diretoria para a próxima temporada é de um faturamento na casa dos R$45 milhões graças ao sócio torcedor. E isso significaria a segunda maior fonte de receita do clube se fizessem valer os mesmos valores da atual temporada. É que o Vasco vai faturar em 2019 com televisão e quando eu falo em televisão eu estou incluindo os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, estou incluindo também a classificação final do Vasco, algo na casa da décima colocação. Tudo isso vai garantir ao clube cerca de R$120 milhões. Nessa conta também está o pay per view. Pois bem, somente essa receita seria superior aos R$45 milhões do sócio torcedor. Com venda de jogadores, o Vasco faturou, nessa temporada, R$40 milhões. Já com bilheteria, foram R$15 milhões, enquanto o programa de marketing faturou, garantiu, algo na casa dos R$20 milhões. Os mais pessimistas podem estar pensando que a qualquer momento, diante da falta de resultados, pode haver uma debandada. Vários torcedores do Vasco deixando o programa de sócios torcedores. A diretoria está convencida de que isso não vai acontecer, até porque o movimento de adesão foi contrário à da lógica. Normalmente, o cara se torna sócio torcedor quando o time está brigando por títulos, quando o time está perto de ser campeão, quando há necessidade de você garantir o direito de estar no estádio via sócio torcedor, sob o risco de ir na bilheteria e não ter ingresso, exatamente por causa de uma demanda muito grande, por causa de um jogo enorme, não é o caso do Vasco. O torcedor vascaíno decidiu apoiar o clube por entender que há necessidade de fazer algo diferente, que há necessidade de voltar a fazer do Vasco um clube gigante, para que ele não fique muito atrás, por exemplo, do grande rival Flamengo. Então, a expectativa da diretoria vascaína é de poucas desistências, de poucos abandonos do programa de sócio torcedor em 2020. E com esse programa de sócio torcedor extremamente ativo, presente, participativo, o Vasco se imagina mais forte para domar a dívida. Dívida que chegou a ser de 640 milhões de reais em janeiro do ano passado. Na primeira temporada, sob o comando de Alexandre Campelo, o Vasco diminuiu essa dívida de 640 para 540 milhões de reais. Nessa temporada, a dívida cai de 540 para algo na casa dos 520 milhões de reais. E a projeção é de que o Vasco não deva mais do que 420 milhões de reais no fim do ano que vem. O grande objetivo do clube é estar saudável, é estar com a dívida administrada para 2022. O que o Vasco entende como uma dívida administrável? Uma dívida na casa dos 200 milhões de reais seria uma dívida controlável diante da capacidade de receita do clube. E é somente a partir daí, em 2022, que o Vasco voltará até a capacidade financeira para investir pesado, para montar times fortes e para ser absolutamente competitivo em todas as competições. O torcedor vascaíno vai precisar de um pouco mais de paciência. Em 2020 e em 2021, haverá a necessidade de montagem de elencos mais modestos, mais parecidos ao atual. Embora com um pouco mais de qualidade, o Vasco hoje gasta na casa dos 5 milhões de reais por mês de folha salarial. Essa folha deve se manter para a próxima temporada, mas a expectativa é de que com alguns acertos de jogadores que não podem mais ficar no clube, o Vasco faça a economia e traga jogadores mais importantes, que tenham mais capacidade técnica para contribuir no dia a dia. Guarim é um bom exemplo disso, colombiano, que tem o maior salário do atual elenco do Vasco, mas de ótimas respostas dentro de campo. Mesmo longe da condição física ideal, até porque ele foi contratado já na reta final do Campeonato Brasileiro, deu um acréscimo muito bom dentro de campo, dentro das quatro linhas, com toda a sua qualidade técnica e é um dos caras que o Vasco vai tentar manter para 2020. E é importante lembrar que ter transformado o Vasco no clube com mais sócios torcedores no Brasil não foi a primeira contribuição do torcedor vascaíno em 2019. Algumas semanas atrás, o clube já havia arrecadado, através de doações de torcedores, algo na casa dos 3 milhões de reais para a construção de um centro de treinamento, que deve passar a existir a partir do primeiro semestre do ano que vem. É por lá que os atletas profissionais e futuramente da base vão treinar e se concentrar. Inclusive, esse projeto da construção do CT, que foi concebido em quatro etapas, está completando a segunda e o torcedor vascaíno, que ainda quiser contribuir, há bastante dinheiro para ser arrecadado. Guardei para o final do vídeo detalhes sobre o novo contrato do Thales Magno, que é o grande ativo do Vasco hoje. O jogador que não será vendido, de acordo com o clube, por menos de 20 milhões de euros. Essa decisão já foi tomada pelo presidente Alexandre Campelo e comunicada ao Carlos Leite, que é o novo representante do Thales Magno. O clube recebeu nos últimos dias sondagens de times grandes do exterior e o recado foi dado a todos. Não haverá nem conversa se alguém aparecer com menos do que 20 milhões de euros. Aí você pode estar lembrando do caso do Paulinho, outro cara que surgiu muito bem das categorias de base e foi vendido depressa, por um valor muito abaixo do que se imaginava. É que a situação financeira do Vasco na temporada passada era muito pior do que a atual. O Vasco hoje não nada em dinheiro, o Vasco hoje não vive uma condição estável, mas não é tão periclitante quanto na temporada passada, o que permitiria ao presidente e a seus dirigentes adiarem ou rejeitarem propostas abaixo desses 20 milhões de euros. Bom, Thales teve seu contrato renovado, o novo vínculo termina em dezembro de 2022 e a multa recisória em território brasileiro foi bastante aumentada. Essa multa era baixa de 48 milhões de reais e ela ultrapassou os 100 milhões de reais graças a um aumento considerável no salário do jogador. Só para lembrar que a multa para território nacional ela é calculada de acordo com o salário do jogador vezes mil, vezes o tempo de contrato. Como o Thales Magno recebia muito pouco, eram só 12 mil reais mensais, essa multa era baixa de 48 milhões de reais. O novo salário do Thales Magno é certamente superior a 170 mil reais por mês e com uma série de bonificações e aumentos gradativos a cada novo ano para que ele nunca se sinta desmotivado a ficar no clube. Mas será que dá para garantir que o Thales Magno vai ficar em São Januário por bastante tempo? Não dá para fazer essa garantia. Ninguém da diretoria vascaína trata isso como definitivo. Se surgir uma boa proposta, acima dos 20 milhões de euros, nessa janela que começa em dezembro, ele pode ser negociado nos próximos dias. O fato de ele ter se machucado na reta final do Mundial Sub-17, quando ele defendia a seleção brasileira, contusão que o impediu de jogar nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro desse ano, pode garantir ao Vasco a possibilidade de tê-lo pelo menos até o mês de julho, quando reabre no exterior, na Europa, a janela mais forte, a janela de verão por lá. Para fechar o vídeo, quero trazer mais uma informação bem legal. Vasco recentemente encomendou um estudo para avaliar a capacidade financeira, quanto valem os ativos do Vasco da Gama. E quando eu falo em ativos, eu me refiro às categorias de base, do Sub-15, do Sub-17 e do Sub-20. E esse estudo apontou que o Vasco teria a capacidade de faturar pelo menos três vezes o valor que pretende com o Tales Magno. Se a pedida é de no mínimo 20 milhões de euros, o Vasco calcula ter com outros jogadores da base somados, algo na casa dos 60 milhões de euros. E eles podem ser fundamentais na reestruturação financeira do clube. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês sobre o Vasco. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live e usa o espaço para comentários para deixar sugestão, pergunta, crítica, cornetada, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!